Aí estão as casas do projeto do governo Centro-Oeste do Brasil, a Carlinha de Goiás 30 de julho de 2023, domingo 14 horas Cada uma tem uma cor, uma azul, outra amarela, outra verde, outra marrom A cidade que mais cresce no Brasil é a Carlinha de Goiás O maior crescimento imobiliário do Brasil O projeto do governo, as casas, tem muitas aqui, tem outra setão Construção do 25UH do setor Tapa 2 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau Tchau